E os parques de aparados na Serra, da Serra e da Serra Geral, na região sul do país, famosos pelos cânions e paisagens impactantes, já estão recebendo da iniciativa privada investimentos em instalações e serviços dentro do programa de concessões do governo federal. Além do meio ambiente, quem ganha é o turista. Com o novo modelo de concessões criado em 2019, o concessionário fica responsável pela manutenção dos parques, incluindo a revitalização, modernização e serviços de apoio aos turistas, como alimentação, estacionamento e segurança. A iniciativa busca conservação ambiental alinhada à geração de emprego e renda. Além de melhorar as atrações para o turista, além de melhorar o turismo na região, nós temos que melhorar a proteção daquele parque. Esse novo modelo de concessão traz os dois. Mais turista, mais proteção para a região. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 23 parques nacionais estão qualificados no âmbito do PPI, o programa de parcerias de investimentos do Ministério da Economia, para serem concessionados. Desses, quatro já possuem contratos de concessão vigentes. Entre eles, os parques nacionais de aparados da Serra e Serra Geral, na divisa dos municípios de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul e Praia Grande, em Santa Catarina. Com cerca de 30 mil hectares e um dos maiores cânions das Américas, os dois parques estão sob concessão desde agosto do ano passado, com investimentos estimados em 260 milhões de reais. E as melhorias já começaram. Além de oferecer novas oportunidades, que a gente enxerga isso para um futuro próximo, hoje a concessionária colocou aquelas estruturas provisórias para atender imediatamente o visitante, como banheiros, por exemplo, e também tem equipamentos que garantem a segurança do visitante. A concessão também incentivou o empreendedorismo na região. O Pablo criou um negócio de venda de cestas de piquenique na trilha do Cotovelo, uma das mais famosas do Parque Aparados da Serra. Antes a pessoa, quando ela queria, por exemplo, nessa nossa trilha, que é uma trilha mais distante, cada vez que ela queria trazer algum alimento, ela teria que trazer até aqui para conseguir, então, tentar consumir, porque nós não tínhamos essa estrutura de suporte. Os funcionários dos Parques de Aparados da Serra e da Serra Geral também receberam treinamento para melhor atender ao visitante. A gente aprendeu o atendimento ao visitante, aprendeu também os primeiros socorros, então foi bem, bem, muito bom o treinamento. Com todas as melhorias, além da natureza, quem ganha é o turista. Foi bom, uma lanchonete que também tinha lá no final, também foi bom para a gente poder fazer a nossa alimentação. Porque antigamente não tinha nada, né? Agora com a concessão já tem bastante coisa. Espero cada vez crescer mais.